Você sabia? O carretal irrigate se apresenta como uma tecnologia essencial para o agricultor. Embora se trate de uma solução relativamente conhecida no âmbito do agronegócio, é fato que muitos agricultores não sabem como ela funciona. Tendo isso em vista, elaboramos este vídeo para apresentar o essencial a respeito desta tecnologia. O que é o carretal de irrigação ou carretal irrigador? O carretal de irrigação é um equipamento versátil de uso fácil e de simples operação, e que apresenta baixo custo de investimento por hectare. É uma tecnologia, vale dizer, que pode ser utilizada para irrigar diversos tipos de culturas e nas mais variadas condições de solo. Na prática, possibilita um melhor aproveitamento de área cultivada, ou melhor, da região que se busque irrigar. Alguns exemplos de irrigação por carretal que podemos destacar são estes. Alho, cebola, batata, pastagens, etc. Como funciona o carretal de irrigação? O modo de funcionamento de um carretal de irrigação é simples. Essa solução possui uma bobina com mangueira conectada a um canhão aspersor. Para que a mangueira seja desenrolada e levada até o local onde se busca irrigar, é preciso fazer o uso de um pequeno trator ou outro tipo de tração para facilitar o processo, garantindo que sua plantação cresça de forma saudável e ágil. Então, a pressão da água fornece energia para o pistão. Este, por sua vez, aciona o recolhimento da mangueira, e enquanto isso, o canhão aspersor realiza irrigação. Cabe dizer que a velocidade com a qual a mangueira é recolhida é programada em virtude da lâmina de irrigação que se busca aplicar. Em síntese, com o carretal de irrigação é possível irrigar vários hectares de plantação. É uma tecnologia moderna e capaz de garantir que alcance os melhores resultados em suas culturas. Principais vantagens oferecidas pelo carretal de irrigação Agora que você sabe como funciona o carretal de irrigação, apostamos que ficou curioso para conhecer as vantagens que essa solução pode oferecer ao seu negócio. São elas Versatilidade O carretal de irrigação é um produto versátil, o que significa dizer que pode ser aplicado para irrigar os mais diferentes tipos de culturas. Na prática, você pode utilizar essa tecnologia para irrigar diversos tipos de culturas sem que precise para isso contar com novas soluções. Outras, além do carretal de irrigação Melhor aproveitamento da água Também como podemos dizer que se trata de uma tecnologia que possibilita que você aproveite melhor a água aplicando-a de maneira precisa ao local desejado. Aproveitando melhor a água, você economizará o que pode refletir positivamente no seu bolso. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho